Você quer aprender a tutorar as hastes florais das suas falenópsias para poder fazer arranjos com vasos e a haste ficar na vertical assim como esse, para que você possa decorar os ambientes internos da sua casa? Eu sou o Rafael do canal Matos Orquídeas e hoje vou trazer nesse vídeo o processo completo de como foi para tutorar a haste dessa planta que vocês estão vendo. Eu gravei o vídeo aí nos últimos meses e agora pude juntar as partes para que vocês pudessem acompanhar toda a trajetória dela. Então fica comigo até o final e veja como ela chegou nesse resultado. Iniciando aqui o processo para mostrar para vocês desde o início, é o seguinte, hoje é dia 14 de novembro de 2020. Então essa haste já está aqui mais ou menos nesse ponto que nos interessa para fazer esse procedimento há umas duas semanas. Eu tive que esperar um pouco ela crescer para ter a maleabilidade de movimentá-la. Então eu vou só desprender aqui o que eu já aprendi para mostrar para vocês desde o início. Então o que vocês vão precisar? Os araminhos de pão aí da sua preferência? Ou mesmo aqueles que vêm com as orquídeas quando você compra e você vai guardando? Porque essas horas é sempre bom, né? Tá, então eu soltei. Eu só vou, de baixo eu não vou soltar porque esse aqui não vai interferir tanto para a gente agora. Eu só vou mostrar para vocês. Ó, aqui vocês podem ver que a haste tinha saído daqui. Isso é uma haste antiga que eu mantive. Como eu sempre digo para vocês, esses tocos de haste seca servem para várias coisas, inclusive para esse nosso procedimento de hoje. Então, quando a haste começou a crescer, eu fui aos poucos aproximando a haste aqui do meu toquinho. Vocês podem ver que quando ela está, ó, novinha, ela é maleável. Ó, ó. Estão sentindo? E isso vocês vão ter que sentir na planta de vocês. Então tenham sempre muita delicadeza. Porque se você puxar de uma vez e ela não estiver tão maleável, ela vai quebrar. E a gente não quer que ela quebre, obviamente. Então, você vai aproximar a haste. Se ela não chegar perto de onde você quer colocar, não tem problema. Você vai até onde ela der que você sentir que é o máximo. Aí você coloca um barbante ou um arame naquela posição. Aí no dia seguinte você tenta, né? Eu espero dois dias até que ela chegue perto de onde você quer. Então aqui, por exemplo, eu não puxei de uma vez só, né? Eu trabalhei com um arame um pouco maior que esse. Fiz tipo um laço e aproximei. Aí dois, três dias depois eu consegui grudar ela aqui. E agora é isso que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, para a gente dar a sequência, né? Então a ideia é que a haste acompanhe aqui o tutor. Eu vou só mostrar uma coisinha para vocês. Esse ferro aqui eu coloquei depois aqui dentro, buscando desviar das raízes, porque eu não queria ferir nenhuma, já que o enraizamento dela está incrível. O mais adequado seria você pegar alguma coisa e pôr aqui. Só que tem esse problema que se você enfiasse algo aqui no meio, você não ia ver. E aí você ia ferir muitas raízes. Então eu preferi fazer dessa forma. E aí um dia, quando eu for replantar, eu já replanto ela com algum perto para quando for fazer isso no futuro eu não precisar colocar depois. Então retornando aqui, ó, a tua haste está próxima do teu tutor. Então eu vou primeiro aproximar e aqui eu vou prender o primeiro arame, né? Tomem muito cuidado. Até para girar o arame, tentem segurar o arame com o dedo, porque na hora que você gira, ele vai empurrar a haste, né? Então assim, a ideia não é vocês super apertarem, é para deixar um espacinho. Vocês podem ver, ó, qualquer coisinha já marca, vocês estão vendo? Então tem que tomar muito cuidado. E aqui em cima eu vou colocar o outro, porque ela já está próxima o bastante para eu fazer isso. Certo? Pronto. E aí eu vou deixar ela assim, porque eu não vou apertar muito, porque eu prefiro que ela fique um pouco solta do que eu apertar muito e quebrar a minha haste, né? Aqui que vai acontecer. Vocês estão vendo, ó, que a janela lá está desse lado na minha área de serviço. Então a pontinha da haste, ela cresce em direção à luz. Esse toquinho que está aqui, ele vai fazer isso aqui. Então eu vou esperar ele crescer mais uns 3, 4 centímetros para que eu possa vir aqui, mais ou menos nessa altura, e depois juntar, que é o que eu vou fazer com vocês no próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso processo. Hoje é dia 18 de dezembro de 2020 e a gente vai dar sequência aqui na colocação da haste perto do tutor. Vocês viram aí no vídeo passado, a gente tinha feito até aqui. Agora, como eu havia previsto, a hastezinha está crescendo ali em direção à janela, que é de onde vem a luminosidade aqui. E esse tecido ainda está fresco, está molinho, então é nele que a gente vai mexer hoje. A gente só deve ter cuidado com os nozinhos, né? Então eu vou colocar o arame aqui entre os nozinhos para não prejudicar nenhuma gema de crescimento. Vamos lá! Com uma das mãos eu aproximo e com a outra eu passo o arame, né? E aqui eu faço a voltinha, tomando todo aquele cuidado que eu havia dito para vocês. E pronto, né? Não apertem muito, deem preferência a araminhos de cantos arredondados, porque nessa hora que você está apertando para girar, se ele tiver as pontinhas afiadas, ele pode cortar o tecido da haste, tá? Então futuramente, depois que ela enrijecer, porque à medida que ela vai crescendo, o que já está mais antigo vai enrijecendo. Aí você pode trocar os araminhos ou usar até aquelas presilinhas, que parecem presilha de cabelo, mas tem algumas orquídeas que vêm tutoriadas com aquelas presilhas. Se você tiver, você pode pôr aquelas presilhinhas sem problema. Plásticas, né? Tipo piranhinha que usa no cabelo, né? Mas aqui, como eu não tenho, eu estou usando arame mesmo. Quando ela já estiver completamente crescida e dura, eu venho aqui e troco, aparo as pontinhas dos arames para ficar mais estético, mas isso futuramente eu mostro para vocês em outro vídeo, tá bom? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês, daqui a alguns dias, a sequência. Então, pessoal, hoje é dia 3 de janeiro, então já faz mais ou menos uns 15 dias desde que a gente amarrou juntos aqui esse último nozinho. Dá licença, Leão, quer participar, né? A gente vai então colocar outro por aqui e outro por aqui, né? Então, aqui, ó, eu já consigo ver que ela ainda está maleável. Eu vou colocar este arame aqui nesse espaço. Ali embaixo não precisa porque ela já está mais fixa, né? Tem que deixar um espaço porque esse pedaço da haste ainda vai engrossar, então eu não posso apertar muito, como eu havia dito. E mais aqui para cima, no finalzinho, eu vou colocar um outro. Mais suavidade, claro, porque aqui em cima ela ainda vai engrossar mais ainda do que aqui. Aqui ela ainda está em crescimento, certo? Então, vocês podem ver que a haste do que a gente já colocou o tutor, já tem mais aqui de uns 35, 40 centímetros, mais ou menos, esse espaço, né? Então, agora daqui para frente já vai ficar perto da abertura dos botões. Então, assim que começar a surgir o primeiro botão, eu aviso vocês, tá certo? Até breve. Nessa última etapa de conclusão da fixação da haste no tutor, eu havia mencionado para vocês que daria para aparar as sobras aqui do nozinho dos arames. Então, vocês podem ver que eu cortei as pontinhas para ficar mais estético e arrumei três daquelas presilinhas que eu disse para vocês que vêm nos vasos às vezes. Então, vejam só, ela é bem prática, né? Então, eu coloquei aqui só para mostrar que existem diferentes recursos para vocês fixarem a haste. Principalmente agora, né? Que já cresceu inteira e que você já acompanhou todo o trajeto dessa forma e ela já se enrijeceu e não tem mais tanto perigo de estar frágil, quebrar ou marcar. Então, pessoal, esse é o efeito que o tutoramento traz para a nossa planta. Para quem quer usar dentro de um cachepô, como foi colocado aqui em cima da mesa, não quer aquela haste tombada porque não tem espaço, o tutoramento realmente é algo bem interessante a se fazer. e também para você diversificar as técnicas do seu cultivo. Enfim, fica muito bonito. Por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço a visita de todos, agradeço os comentários carinhosos que venham recebendo. Na medida do possível, respondo a todo mundo. E convido a você que não se inscreveu ainda a se inscrever aqui no canal para não perder os conteúdos vindouros que são produzidos aí com muito carinho. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.